Morbulhando Vocês estão vendo essa meleca aqui? É uma meleca grudonhenta Atenção Hum, fedor, caralho Seu porra, filha da puta Vai tomar no seu cu, seu merda Você é a protecação de lixo Deveria ter jogado tudo em você, seu porra Vai tomar no meio do seu cu Gente, eu recomendo Que pinto delicioso Galera, o negócio é o seguinte Surtei Surtei, minha porra, eu surtei Tô indo, né? Tô igual a bosta na água Onde a maré levar a bosta, eu tô indo Tu já viram isso no mar? Alguém já cagou no mar? É só ver pra onde a onda leva a bosta Eu gosto aí, sou eu Eu me deixo aqui com ela E ponto final E vou com ela até o fim Pelo amor de Deus